E FALEMOS E FRIELS, VAMOS LÁ, OLHA SÓ, ANTES DE MAIS DE NADA, BEM VINDOS AO AZ Pra você que por algum caralho chegou só agora aqui no canal, esta é uma série que tá vendo desde ano passado Uma vez por semana a gente lança um vídeo com um campeão seguindo o abecedário no League of Legends Essa semana é a semana do caçadinho, qual o propósito dessa série? Essa série não quer dizer, olha eu sou bom com todos, não quer dizer, olha que merda eu vou fazer com um campeão desta vez que você gosta Basicamente é assim que funciona a nossa vida Eu tô aqui gravando, olha só, na base do Red Bull, coisa bonita Eu sei que muita gente tem perguntado, V7, cadê os vídeos de lá? Calma cara, eu tava fazendo as análises justamente porque eu tô com um problema pra poder ficar no computador jogando A minha cadeira recentemente ela quebrou e eu não tô conseguindo achar uma posição Por causa disso eu estou com dores diárias na coluna, onde eu tenho que tomar remédio o dia inteiro Pra poder conseguir sentar no computador um pouco pra trazer um vídeo pra vocês Então se por acaso eu tô trazendo o vídeo hoje pra vocês, saibam que é de coração que eu quero que vocês tenham um conteúdo bacana Agora deixa eu subir meu microfone aqui, ele vai tapar um pouquinho, ele me abarra Mas não tem treta não, pelo menos assim vocês vão me ouvir melhor, olha só Aumentar ele aqui um pouquinho, deixa eu ver se o som do jogo tá na moral, tá na moral, botar em 30 aqui Eu podia até guardar dentro da porra da jungle dos cara Acontece que eles tem um kindred na jungle Eu quero saber se kindred provavelmente vai começar aqui na blue Ou não, olha, fizeram head start na porra dos kindred Que beleza Ah, foi Jax Jax Vai dar treta Jax Vai dar treta Jax Para a treta Jax Que isso gente Que Jax abusado Perdi os minion ainda, meu Deus, eu sou mais burro que ele Mas não tem problema não, vamos lá O Ekarin, ele é um campeão épico para teamfights Eu tô sem dano, eu esqueço disso, que eu vim com runa que não tem dano no early game Amethyst A parada é o seguinte, você é ótimo pra teamfights O seu early é melhor que o early, por exemplo, que Jax, Irelia Ai caralho, eu vou morrer aqui Ele não tem o salto Ele vai ter que recuar também Eu vou poupar as minhas potes E vou continuar aqui na moral Eu tô com o level 2 Deixa só meu pote por cá E eu acho que eu vou ficar de boa Apareceu ali o bagulho dos Kindred Que eles já marcaram Eu quero continuar sugando pote Tem problema não Eu vou farmar embaixo da torre contra esse Jax por enquanto O ideal é que eu fosse agressivo pra cima dele Eu poderia ter ido base Numa boa Só que eu prefiro ficar na linha Eu vou queimar a porra toda Pelo menos, eu posso não estar farmando Mas eu tô sugando XP E é tipo, eu tô forçando ele a gastar mana dele também E ele já gastou praticamente todas as potes dele Ele foi base de UTP, esse safado Eu vou acabar tendo que fazer a mesma coisa Não vai dar problema não Só que o que eu vou fazer Ao invés de vir com poção Eu vou voltar com uma poção de vida E já vou voltar com uma armadura Então eu vou ficar um pouquinho melhor aqui nessa parada Vamos lá Desliga aqui Dá o UTP pra cá Ele também tá sem TP Mas pelo menos agora o matchup tá de igual pra igual Vai ficar mais bacana Você tem o passivo do cavalinho O que acontece é o seguinte Quanto mais velocidade de movimento você tiver Maior vai ser o seu dano Ou seja, quanto mais rápido você for Quanto mais rápido você cavalgar pelos matos verdejantes De League of Legends Mais rápido você, mais dano você vai ter Outra coisa muito importante Eu tô cheio de minion E o maluco quer vir gancar Vamos lá Olha só Dá pra solar, hein Deu pra solar Beleza Precisava de você não Você aqui Tá pensando o que? Você é tudo já Legal aqui Bacana Obrigado pelo ganho Eu vou agradecer Você tem o Q dele Que você faz a piroca rodar aqui E você tem o W Que é essa aura daqui Que é bacana pra caceta Que faz com que você regenere vida Enquanto você dá dano O que é uma das paradas que faz o Karim ficar forte pra Dedell O maluco não tem o TP dele Eu vou tentar puxar Isso aqui Eu vou perder minion pra caceta Porque eu sou muito ruim em formar o Karim Mas relaxa Que com o tempo Tudo melhora Vocês sabem Pra quem acompanha o canal há pouco tempo Vocês não devem saber disso Mas eu sou o jogador de Leite Gamer Como eu jogo Eu não bateu no minion Essa caralha O que acontece é o seguinte Eu gosto muito Assim De verdade De jogar com vários campeões Então eu acabo aprendendo A jogar mais Com os campeões No fim do jogo Que é quando eu realmente tenho uma noção Do que eles fazem Do dano deles Não é nem do que eles fazem Eu conheço os combos Eu conheço os danos E tudo certinho Mas no fim do jogo É quando eu tenho uma noção final de dano Do meio pro jogo pra frente Eu sei mais ou menos Quanto dano eu posso gerar Em cima do inimigo E nesse early Eu não conheço tanto assim As trocas Justamente por eu não jogar Com tantos campeões De diferentes Aqui no time deles Olha só que coisa curiosa Eles fizeram uma parada Onde eles colocaram O Skindred na jungle E o Echo Na rota de baixo Contra a nossa Sona E a Vayne Pra mim Na minha opinião É uma rota que vai favorecer E muito A Vayne Vamos lá Vamos trocar com ele Eu tenho armadura pra carralho Tenho Ignite também Ele tá tentando pular em mim Vamos vir pra cá Deixa regenerar as paradas Bate nele Gira o bagulho Ah ele vai morrer Ele vai morrer Ele vai morrer Oh yeah Se eu tivesse subido o ult Eu tinha que ter esperado Regenerar um pouquinho mais de vida Tá vendo É isso que eu falo De você saber o dano da parada Se eu tivesse esperado Um pouquinho a mais De nada assim Um tantinho de nada A vida subir Eu teria ficado de boa Porque eu teria conseguido Sair vivo E é isso que eu não conheço Assim tão bem Dos campeões no early game É por isso que eu acabo Me fodendo um pouco E jogo mais voltado Pro late game Olha só Tá nos ultimates por ali Os kindred foram O dragon Acabou pegando aquele abate O final tá na rota de baixo Teve que usar seu flash Por ali A sona chegou Queimou seu rio Tá chegando a vene Vai descer o campo gravitacional Será que vai conseguir pegar o abate Não vai conseguir Por ali Tá Já Foi pegou Estando a parede Em cima do tanquente Olha só O terceiro dardo de prata Ele tem o escudo cinza Vida cinza Achei estranho Ele não usar por ali Mas de boa Muito bem jogado Pro time Que isso Tem gente do meu time Já vou deixar isso claro Pra vocês Que tá mutado Mas tem motivo Ah tá bom Aham Ok Ele tá machucando Eu já entendi Eu entendi Que agora ele começa a machucar O que que ele tem? Tem life shield só Esse filha da torre Ele vai ter que pular Embaixo da torre Se ele vier embaixo da torre Ele morre Ele quer o ultimate dele ali Oh 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 Ah 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 Ele é aqui muito bom Rolou o juke aqui? Que isso menino? Falei que se ele viesse pra debaixo da torre Ele morria Você tem Olha só Eu não terminei de explicar as skills Eu percebi isso agora Tá? Vocês me desculpem Mas você tem o que? Que é o dano em área Ele proca com o Trinity Force É por isso que Trinity É um item tão bom No Ecarim Muita gente vê Mas não sabe O motivo Do porque você usa esse item Você tem Já de quebra O seu W Que é essa aura Que dá o regen Que é muito muito importante Ou faz você ter o sustain Você tem também Olha só Eu dando o B Pra poder dar o TP lá Na rota de baixo Deixa eu pegar meu item aqui Cadê o Ardis? Não vai dar tempo eu acho Mas vamos lá Vamos lá Aqui Isso Consegui um abate Você tem o seu E Que é aquele dash Que vocês viram usar E você tem o seu ultimate Que é o motivo Do Ecarim Ser tão forte Dentro de uma luta Aonde basicamente Deixa eu ajudar a Vayner aqui Aonde basicamente Ele dá o Fear em área Que é uma parada Muito grande Em questão de dano E em questão de controle De grupo em si Agora vamos lá Vamos fazer Porque top vai cair na jogada Como eu desci A gente vai acabar Perdendo a rota de cima O Ecarim também pode ser usado Como jungler Tá galera Eu já vi gente na LCS Usando ele como mid laner Mas tudo bem É Funciona De certa forma Funciona Não é a melhor das paradas Que você pode fazer Mas É genial Na mid Eu digo Na top é de boa Na mid Não é a melhor das paradas Que você pode fazer Eu acabei comprando Duas adagas Duas espadas longas Na pressa Mas tá bom Não tem problema não É um dano extra Eu não vou reclamar Agora eu vou pegar isso daqui Vou recuperar minha mana Tem uma linha bem gorda Na top Me esperando E eu vou pra lá Com o dash Você usa O ignite TP justamente porque Você sinceramente Após level 6 Não tem essa necessidade De ter o flash Jax Vamos lá Deixa eu mirar Avisar que o Jax Tá descendo Que é pra não rolar treta ali E ele não ser pego Fora de posição Aí mesmo assim Eu avisando Ele vai acabar sendo pego Eu gosto de começar Pelo Fago Na Trinity Force Com o Ecarim Pra poder ter A velocidade De movimento extra Quando você quer ser Mais ofensivo Na rota Eu vou dizer pra vocês Que você pode começar Pelo Fulgor É Fulgor? Deixa eu ver É pelo Fulgor Ele é Super tranquilo É um item Que você vai usar Pra procar o seu Q Então você vai ter Mana extra Pra poder ficar Com sustain Na linha Você vai ter De quebra O seu Proc no Q Que dá um dono Muito, muito alto O que você tem de item? Porra nenhuma Eu mato esse cara Vamos lá Vou poupar Meu frasco cristalino Por aqui Deixa eu pegar um pouco mais De mana E se ele continuar Na torre A gente vai matar ele Deixa eu sair da torre Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Eu vou acabar Tendo o Q Da B Aqui Merda Eu quero muito Matar ele Na verdade Só que aqui Tem risco De vir Algum jungler Dele Me foder E... Filha da puta Acontece O mais legal É narrar Eu sabia que ia vir Gente ali Tipo Do jeito que ele Ficou na torre Ele não tentou Vim pra cima Eu já sabia O que me esperava É um destino cruel Mas eu já conhecia ele Eu sabia que ele tava esperando Pra poder dar o stun Mas se ele fizesse Uma jogada errada Eu conseguia sair com o abate Então É aquela coisa que Eu sou agressivo pra cara Não, eu vou jogar passivo Na linha hoje Mentira Porra nenhuma Sujeito é mais agressivo Que qualquer outra coisa Eu ia falar merda Mas tem problema Vamos lá Tô com dois minutos No cooldown do Ignite Um minuto no cooldown do TP O ideal é você fazer Sinceramente a bota Baseada na dificuldade do jogo Aqui eles tem muito dano mágico Mas eles também tem CC pra caralho Mesmo eles tendo Eles tem dano D Mas eles tem CC pra caralho Então o que eu vou fazer É pegar a bota da distorção Porque ela vai fazer também Com que o meu TP Esteja up mais vezes Do que o TP do Jax Isso vai fazer com que eu consiga Counterar A movimentação dele De uma forma melhor Você pode muito bem Bater no Jax Nossa, ele tá mascando Disse que ele não está de Trinity ainda Que isso menino Tá agressivo Vou morrer da cara dele aqui Vamos fazer ele vir na torre E agora a gente empurra ele de volta Vou deixar a kill pra ele Não tem porque eu me estressar Ou não Ou tem né Porque O maluco quis vir pra cima assim Nessa varacidade toda Eu dei aquela risadinha A gente implica com os malucos Uma coisa que eu falo bastante É tipo Na solo kill Se você implicar com o cara Com os emotes do jogo Até no vídeo de Blitz mesmo Eu já mostrei isso pra vocês O maluco desestabiliza De tal maneira Que você consegue aproveitar O erro em cima do erro dele Eu vou upar o meu W Aqui agora Que eu vou precisar de mais sustento Contra esse maluco Porque eu não tenho life shield Vamos fazer essa porcaria aqui E eu vou dar base Até porque Do jeito que eu deixei a linha Ela vai puxar de volta pra mim Creio eu Ou não Não, vai puxar pra eles Eu fiz merda Eu tinha que ter zerado a linha Na minha direção E eu acabei não fazendo isso Vou pegar a bota aqui Calma de boa Tem pink lá Meu time tá fazendo treta Se eles vierem Eu tirei o Jax De cima dele Opa Porra, eu tô com o Jax E o caçadinho Eu tenho que voltar pra cá Vale a treta pra mim Ficar aqui Ah Eu tenho que ficar perto da Sona Que é pra eu não me fuder Ai Isso Morreu Vai morrer também Puta que pariu Que jogada É tipo O ideal Sinceramente do Karim É fazer isso que eu acabei De mostrar pra vocês Dá o TP Na ward Mais atrás do time adversário E volta fazendo a pinça neles Que foi cara Que isso Que violência Calma é Tô aqui na moral O sujeito tá pingando em mim Até agora Isso infeliz Me deixa em paz Rapaz Acho que esse é um dos sujeitos Que eu mutei Tô com essa ligeira impressão Olha os Kindred É só vocês ficarem na área Gente Quando tiver um Kindred assim Fica na área Deixa poupar Eram os dois Contra os Kindred Os Kindred iam morrer ali Cara Dois contra dois Tecnicamente falando Mas é Dá certo Sai daí Sona Ah Se ele dá Essa cara Tá Eco é uma linha Complicada Contra Karim Por causa do slow dele Tá Eu vou deixar isso avisado Até porque Tem muita gente Voltando a utilizar O eco agora Ainda mais depois Do buff Gente Que violência Violência Do caralho Deixa eu vir aqui Olha só O Fido tá solando ali O bagulho O Fido vai solando Devagar O dragão Eu vou só zonear Por aqui Ah droga Não peguei o dano nele Sacanagem Eu vou subir lá Vamos tentar matar Esse Jax E ficar na boa Ih Venn Você já era A Venn Pode até conseguir Um abate ali Mas eu duvido muito Que saia de boa Tipo Já que você ainda Desceu no TP Eu vou farmar Aqui na moral Eu preciso fechar Minha Trinity logo E depois eu vou Passar pros itens Defensivos Rex Drinker Nesse jogo Vai ser tipo Um, dois itens Pra ser feito Eu vou fazer O Coração Congelado Contra o Jax Que é pra diminuir O ataque speed dele Logo assim que eu terminar A Trinity E outra coisa importante Da Karim É que ele traz um dano Pra dentro da luta Que em grande parte As pessoas não estão esperando Então ele é muito Prático nesse sentido É tipo Ele é um tanker Que consegue trazer Uma capacidade de dano Muito grande Isso é uma parada Importante dele Se bem que No fim das contas Acabou que eu fiquei 20 minions atrás É grandinho Mas compensou o early Eu peguei bastante Abate também E a gente agora Vai levar essa torre Vai tentar ajudar O time por aqui Porque eu não tenho TP Tem TP Doar aquele aviso O Philo tá indo E o Jax deu TP na bot Então tipo O que eu posso fazer aqui Na real É pressionar Ao wave Como você tem Você tem item Pra me matar Porque eu não tenho mana God damn it Se eu tivesse mana Se eu tivesse mana Tá vendo Filha da puta Não faz controle De mana Gasta mana Que nem um retardado Aí dá nisso Aqui eu vou direto Pro fulgor Porque eu quero ter O spike do dano E eu vou ficar na moral Outra coisa também É o que eu falei Pra vocês já O pau trinket aqui Aproveitar que eu tenho O ouro sobrando Pra poder subir A Vayne tinha que juntar Com eles ali Eu tenho a impressão De que vai estar Os Kindred E o Echo Aqui Eu vou guardar Cara Filha da puta Ele pegou o stack dele Ele vai tirar Cala o ar De nada que eu possa fazer Com relação a isso Vamos ver aqui Tem algum lugar Que eu possa descer Pra ajudar Mas acho que ele Até o ponto Até a hora de eu chegar Eles já mataram Oi Você tá no Ignite Você sabe né Porra Saiu da hora Morreu pro fio Do cara Te Ignitei Fica na porra da hora Até o Ignite acabar Fazer favor Vamos botar o ward Vamos botar o ward pra cá Pegar a visão O maluco tá tirando A nossa pink Por ali Eu vou tentar ir na jungle Dos caras Eu tenho mais uma ward Já já É bom eu conseguir Abrir visão Até pra poder A Vayne não ser gancada Porque essa Vayne Eu já vi que é meio maluca Essa porra Não tem blue Aqui nesta merda Vamos pegar O Aranguejo Cadê o Aranguejo? Aranguejo Cadê você menino? Ih Travou Voltou Cadê o Aranguejo? O Aranguejo O Aranguejo Quando corre Filha da puta Cara Meteu o pé Tem que fazer com a porra ali Vamos puxar aqui rapidinho Botar a favor Nossa bota está muito longe Filho Vai dar treta Filho Ah se ele quer né Vamos lá Eu tenho que ficar mais perto Pra eu poder bater Essa é a foda Senão eu não consigo bater Meu Deus Eles não sabem Ih Caralho Eu tenho que voltar A ult logo Se eles chegarem aqui Eu poder ultar Aqui é o Aranguejo Vamos lá Puxa a mid agora Vambora Eu ainda não tenho Minha Trinity Essa é a merda Eu gostaria muito De pegar a Trinity logo Vou dar um Vou dar um No more speed Aqui Não vai precisar Beleza Vamos puxar a mid Gol gol Foi uma boa call Do Fiddle Eu tenho a impressão De que eles vão dar É só É só A porra A sona pegou aqui Que sacanagem Vamos lá Uma coisa interessante O seu é Da dano em estrutura O próximo auto-ataque Ele fica Ele leva Empowered Então quando você tem O Ecarim Vindo a mil Ele consegue Fechar o dano Na estrutura Depois Isso é uma parada Muito, muito prática Oi, Kindred Deixa eu sair daqui Ele saiu da área do lobo Então, tipo Pra mim é lucro A gente tem os minions Do Baron Eu não acho que eles Têm como fazer um clear Tem Eles têm Tem, enfim Eu vi o fruto Ficou fora de posição Mas acho que vai ficar de boa O foda é Eu não tenho É, eu vou Vou morrer ali Eu não tenho meu ult Se eu tivesse meu ult Eu fiquei um pouquinho Com receio Do Jax explodir a sona Por isso que eu otei Tão cedo lá atrás Ai, vamos pegar Esse aqui agora Vou direto pro Frozen Heart Tá uma partida Bem tranquila Tipo, tô com a 3-6 Essa que eu morri agora Foi muito sem necessidade Foi um push bom A gente conseguiu Dois inibs De uma vez só É só puxar ali O dragão agora E fechar o jogo Talvez puxando pela top Já que é cedo no jogo Ainda são 20 minutos de jogo É difícil pra eles Conseguirem fazer o clear Certinho É um shampoo Que vai ser muito caro De ser comprado agora Viu? Eu gosto de jogar com os Kindred Eu vou ser sincero com vocês Até então Eu não tive tanto sucesso Com eles assim Desde o lançamento Mas vai vir vídeo deles Provavelmente semana que vem Meu Deus Olha o maluco falando Tem uma blue aqui O Fiddle vai fazer Vamos puxar ali Para o dragão Outra coisa que eu quero Perguntar pra vocês É o seguinte Até então Mísseis e filhos Como é que vocês estão Indo na ranqueada Aonde que vocês vão Fechar na ranqueada Neste ano Eu tô no meu ouro 1 Aqui Subindo pra platina Com muita calma Muita esperança Muita fé no meu coração Vamos vir pra cá agora Dá pra pegar Aquele eco lá embaixo Eu não acho Que ele tenha ultimate De qualquer forma Mas vamos lá Ok Soladinho Ainda ganhei um heal Lá atrás da sonda Mas tá tudo bem Dá pra puxar aqui Só tem o caçadinho Tem uma torre ali Eu não quero bater Tanto assim No caçadinho Eu não tô com tanta vontade Eu vou ativar Minha aura aqui Primeiro pra poder Regenar a vida E também porque ela Conta como proc Do item Da Trinity Então tipo Vale a pena Tá rolando o TP De uma parada Pra outra Mais um giro Sacanagem Viu Não vou morrer Eu não vou morrer 50 de gold Porra Vamos e filhos É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Da partida Deixa aquele seu joinha Se você curtiu Se você não curtiu Sabe o que fazer Compartilha o vídeo Que ajuda pra caramba O crescimento aqui do canal E se você ainda não é inscrito Clica nesta porra Deste botão aí embaixo Se inscreve Que tem vídeo aqui Todo santo dia Eu sou o V7 Fico pra gay E fui